Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sabe por que ele fez isso? Por vingança de uma briga que havia acontecido há 5 anos e o homem confessou como tudo aconteceu. Acompanhe na reportagem de Mariana Rocha na tela do Namira. Exatamente. Olha, esse crime aconteceu lá no bairro Nova Esperança. Segundo testemunhas, a cozinheira Mirvane de Souza, de 45 anos de idade, teria saído de casa para ir até um estabelecimento comercial com um homem identificado como Zinho, de 27 anos. E ela foi surpreendida porque este homem atirou 4 vezes contra a cozinheira. Os disparos atingiram a mão, o ombro e as costas da mulher que morreu no local. O Zinho foi levado aí ao 19º Distrito Integrado de Polícia e confessou o crime. Sabe o que ele disse à polícia? Disse que matou por vingança. Isso por causa de uma briga que ele tinha tido aí com a Mirvane há pelo menos 5 anos. Segundo o Zinho, ele tinha ido comprar drogas num beco onde a Mirvane morava e disse que a Mirvane teria pedido aos traficantes que o agredissem. Foi aí que ele decidiu matar a Mirvane. Ele disse que não a matou antes, por isso esperou aí esses 5 anos com medo de represálias. Ele permanece preso à disposição da justiça e deve responder pelo crime de homicídio. Eu volto com você no estúdio. Mariana Rocha, que desculpa esfarrapada, meu amigo. Que desculpazinha feia é essa, meu amigo? Pelo menos seja honesto, diga por que você matou essa mulher, né? Agora vai ficar atrás das grades pra repensar. Daqui a pouco ele vai querer se vingar da polícia. Aí eu quero saber o que ele vai fazer, vai querer se vingar da polícia, né? Quero até que me desculpasse se eu fiz algum mal a alguém, não sei, pelo amor de Deus. Porque o camarada guardar no coração 5 anos aí, meu amigo, passei a vingar e matar a pessoa. Pelo amor de Deus. Quero pedir desculpa aí, perdão. Quem quer que seja que eu tenha feito algum mal, que eu tô até com medo agora, né? Pessoal, 5 anos no coração. Que isso, minha gente? Olha só essa situação. 5 anos o camarada guardou no canto do coração, né? O que a mulher tinha feito pra ele e voltou depois e acertou as contas, né? Espero. Não, não se preocupa não, baixinho, que eu não vou guardar no coração. Senão você não tem me convidado pro seu aniversário não, tá certo? Não vou guardar no coração não, sou uma pessoa boa. Quero mandar um abraço pra minha mãe que tá me assistindo. Diretamente da Cidade Nova, minha mãe, um beijo. Um cheiro, cobrou de manhã cedo, antes de começar o programa. E olha só, meu povo, um corpo esquartejado de sexo masculino foi encontrado na madrugada desta segunda-feira, lá na comunidade Nova Conquista, no bairro do Tancredo Neves. Segundo informações, esse corpo foi jogado em movimento. O senhor ouviu, minha diretora? Ou não? Isso é stand-up? Então tá certo. Coloca aqui na tela do Namira a Bárbara Mitoso. Esse caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira, na rua Cristais Paulista, na comunidade Nova Conquista, no bairro Tancredo Neves. Segundo informações da polícia, populares informaram que esse corpo desse homem teria sido jogado de um carro em movimento, um carro ainda não identificado. Testemunhas informaram ainda que esse corpo estava enrolado em uma rede e estava em pedaços. Inclusive, a perna desse homem foi parar a metros de distância do restante do corpo. Esse corpo foi esquartejado em pelo menos seis partes. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar esse caso. Volto com você ao estúdio. Minha gente, a pessoa que fez isso devia estar com muita raiva, né? Vai saber, devia estar buscando essa vingança aí de mais de cinco anos, que nem aquele camarada. Aquele camarada só matou a senhora. Esse daí, meu amigo, ticou, né, meu amigo? Ticou o corpo do cara. Olha só, minha gente. Isso, sem estar embaçado, é muito forte. As imagens são muito fortes, meu povo. E eu não poderia permitir que você pudesse ver isso na íntegra, né? Tem gente que tá fazendo almoço, tá ali tratando peixinho também, tá ali temperando o frango, né? Vai que imagina que o frango é um pedaço de perna do camarada. Meu Deus do céu. A gente espera que a polícia, né, especializada em homicídios e sequestros, possa, né, elucidar esse caso e encontrar o verdadeiro motivo pra isso ter acontecido e pegar o autor, meu amigo, né? E já que ele gosta de cozinhar, coloca ele como cozinheiro do presídio, né? Já que ele gosta de cortar o negócio, coloca ele como cozinheiro do presídio pra ver, né, o que que ele vai ter de criatividade pra fazer lá dentro. E olha só, minha gente, quero agradecer você que me assiste pelo canal 10.1, que me assiste pelo Facebook. Muito obrigado pela sua audiência. E olha só, tem muito mais informação aqui. Um homem foi assassinado com dois tiros nas costas, lá no Distrito Industrial 2. A Mariana Rocha também tem os detalhes aqui na tela do Namira. É isso mesmo, o corpo desse jovem, que segundo a polícia, aparenta ter idade entre 20 e 25 anos, foi encontrado, jogado na rua, ali no Distrito Industrial 2, na área da Zona Leste, aqui da capital. Ainda não se sabe o motivo do assassinato, mas neste local, a perícia encontrou duas balas e uma faca. Esse material foi recolhido pra análise. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Eu volto com você no estúdio. Se tu lhe dizer, minha gente, que toda vez que tem apreensão de drogas aqui em Manaus, quando tem apreensão de armas, quando líderes de facções, líderes de bocas, de gerentes de bocas são presos, esse tipo de coisa sempre vai acontecer, né? É impossível não acontecer homicídio porque os camaradas vão pras ruas pra cobrar quem tá devendo. Não que eu esteja dizendo que o camarada esteja devendo, né? Mas isso é um tipo de crime, é um tipo de execução que é parecido com gente que tá devendo tráfico, né? E infelizmente isso não vai acabar, não vai parar de acontecer. Por quê? Porque há muitos usuários de drogas, há muita gente devendo e há muito bandido que quer o mal das pessoas. Por isso acontece esse tipo de coisa. Falando nisso, eu peço pra que você possa denunciar como essa pessoa fez aqui no WhatsApp. Coloca pra mim na tela do Namira, minha diretora. Olha só, Luiz, não quero me identificar. Quero fazer uma denúncia sobre o terminal T5. Lá está tendo muito arrastão. Quando ali é 671, sai pros usuários entrarem, os bandidos agem puxando tudo que nós temos. Cadê as viaturas? Mas que situação, minha gente, isso não é de hoje. A gente sabe ali que a situação é precária do transporte público e principalmente a segurança dos usuários. Eu acho que deveria ser feito pelo menos um patrulhamento no horário de pico nos terminais. A gente sabe que a polícia hoje não tem o efetivo necessário que possa ali chegar em todos os locais de Manaus. Mas o que pode ser feito? O básico. O básico pode ser feito, né? E olha só. Minha gente, traz pra cá, traz pra cá pra mim aqui, ó, Gisele. Isso, aqui na tela. Sabe por quê? Porque eu quero convidar você que está em casa a participar, né, desse momento que a TV em Tempo está entrando. Manaus vai fazer 350 anos, como eu já bem disse, você já sabe. Você precisa gravar o seu vídeo pra cá e mandar qual é a Manaus que você quer para o seu futuro. Como essa pessoa fez aqui. Coloca o BT. E aí A Manaus, o meu futuro, é uma cidade que tem a maior qualidade de vida. Mais segurança, mais saúde, uma educação, uma infraestrutura melhor. Um transporte público melhor pra todos. Música 107, 1122, teus, teus. Música Música Legenda por Sônia Ruberti